PENSAR NÃO DOI No Minuto da Religião hoje, então, a perguntinha é exatamente essa. Perdoar ou não ofender-se? Ou será que podemos trabalhar com as duas alternativas? De onde que vêm exatamente essas duas propostas quando nós falamos a termos religiosos? Bom, a questão de perdoar, o perdão em si, é uma proposta muito forte dentro do cristianismo. A questão de passar por cima das falhas das pessoas para a gente poder continuar o nosso caminho, continuar evoluindo. Do outro lado, é uma versão bem ocidental, do outro lado do budismo, do oriente, vem uma segunda proposta, que é exatamente o não ofender-se. Se eu não me ofendo, não há o que perdoar. Bom, obviamente, nenhuma das duas situações é fácil. Não é fácil a gente perdoar de coração as outras pessoas, como da mesma forma não é fácil nós não nos ofendermos. Vamos pensar um pouquinho a respeito do perdão. Hoje a gente costuma se expor muito, redes sociais, botar muito a nossa opinião a respeito das coisas. As redes sociais propuseram isso e às vezes a gente fala sem muita base para afirmar as coisas que a gente está afirmando. Alguém vai questionar. Talvez, ao invés de a gente ser humilde o suficiente e dizer, bom, realmente, ou quem sabe, não concordo, mas nós acabamos pegando como uma ofensa pessoal. Se a gente alimenta constantemente esse sentimento de ofensa, então a gente está com um problema grande, porque a gente não vai conseguir mais viver a não ser brigando com as outras pessoas. O perdão passa exatamente por isso. Aceitar que o outro é alguém que também está num processo evolutivo como nós, também é uma pessoa falha, assim como nós somos falhos. Agora tem uma questão interessante nessa do perdão. Para mim, perdoar alguém, para chegar alguém e dizer assim, eu te perdoo, eu tenho que me colocar numa situação de superioridade. Por que eu sou tão especial? O que eu tenho de tão especial para perdoar as outras pessoas? Não é isso? Interessante. Do outro lado, o não ofender-se, que é a grande proposta que o budismo traz, é uma coisa super difícil de fazer. Isso trabalha exatamente com a ideia de controle do próprio ego. Conta uma história que um certo discípulo chega para Buda e diz assim, Buda, eu quero ser feliz. Eu quero a felicidade. E Buda teria dito a ele, tranquilo, elimina o eu e elimina o quero. Ou seja, não é elimina o eu, é controla o eu. A gente não elimina o nosso ego porque é a nossa identidade, mas a gente controla o nosso ego. E elimina o quero, elimina esse desejo constante. Montaigne já dizia que esse desejo constante de estar mostrando para os outros ou querendo agradar as outras pessoas, é a fonte eterna da nossa insatisfação dos nossos problemas. Em um episódio curioso, meu filho pequeno, quando começou a ir na escola, meu mais velho, um dia ele chegou da escola muito triste, ele disse que não queria ir mais para a escola porque estavam dizendo certas coisas para ele, chamando ele certas coisas. Coisas que ele nem sabia o sentido, né? E um dia eu perguntei para ele, tá, mas o que eles estão te chamando? Tu é isso? E ele dizia, não. Eu disse, bom, então não é contigo. Seria exatamente essa postura que a gente deveria adotar. Agora, como somos seres em evolução, a gente deve, no meu entendimento, trabalhar as duas coisas. Trabalhar a possibilidade contínua de aprimoramento, de controle do nosso ego, de controle da nossa mente, controle das nossas emoções, para não chegar ao ponto de se ofender. Agora, como somos falíveis e estamos nesse processo de aprendizagem, sempre que nós acabarmos nos ofendendo, então vamos perdoar. Mas não perdoar o outro, perdoar a nós mesmos, pela nossa falta de humildade. Seria isso. Como diria o Josué, o pessoal, para pensar na cama. Perdoar ou não ofender-se? Ou as duas coisas? Seria isso. Então, espero que vocês tenham gostado da reflexão. Se gostaram, deixem um ok no canal. Se inscrevam. Aperta o sininho para saber quando tem vídeo novo. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Pensar não dói.